O Baiquebra 2011 já está na rua. O 8º Circuito das Muralhas em Ciclismo, organizado pelo Grupo Desportivo de Ana, abriu as hostilidades da edição deste ano, que contou com a participação de mais de meia centena de ciclistas federados e não federados, em representação de três equipas. A Praça do Giraldo foi o palco da partida e da chegada desta classe queburense, com os ciclistas a efetuarem um percurso simbólico dentro das muralhas. Já fora das muralhas foi dada a partida real para uma prova bastante animada desde o seu início, com vários ciclistas a mostrarem-se logo nas primeiras centenas de metros, dando uma dinâmica muito forte à corrida, que foi feita à grande velocidade nos primeiros quilómetros. No percurso da edição deste ano do Circuito das Muralhas constavam passagens por algumas freguesias do concelho, nomeadamente a Malagueira, Horta das Figueiras, Torega, São Sebastião da Gesteira e Graça do Divor, e ainda uma passagem pelo concelho vizinho de Arraiolos. As boas condições climatéricas, excelentes para a prática do ciclismo, com uma temperatura amena e um traçado marcado maioritariamente pelo excelente piso, levou a que a corrida se tivesse desenrolado a boa velocidade e a média atingia-se os 42 km horários. As equipas da Peça Mudovar, Casa do Benfica e Almodóvar, do Clube Recreativo São das Donas de Portimão e da Fundo de Arte Crédito Agrícola, CCLA, foram sempre donas e senhoras da corrida, dividindo as despesas da mesma e apostando sempre em colocar homens em fuga e na cabeça do pelotão. Nesta primeira parte da corrida, Rui Rodrigues da Peça Mudovar, Casa do Benfica e Almodóvar, mostrava-se muito forte e testou toda a concorrência quando decidiu fugir logo após São Brissus. Ainda há de algum tempo isolado na frente, mas já a caminho de Arraiolos o pelotão voltou a rolar compacto, pois a segunda e decisiva parte da corrida, entre Arraiolos e Évora, prometia ser muito rápida e só os melhores preparados poderiam corresponder ao excelente piso que os ciclistas iriam encontrar até à meta. Também na Praça do Geraldo, a animação estava garantida, com várias atividades que deliciavam o muito público presente, enquanto os ciclistas não chegavam. As aulas abertas de cycling foram muito concorridas, com o público a aderir e exercitar-se numa atividade promovida pelo ginásio Everybody. Entretanto, os mais novos divertiam-se a realizar um percurso com alguns obstáculos que teriam que ultrapassar, ganhando assim mais agilidade, maior equilíbrio e destreza na prática da bicicleta. Mais radical foi a atividade de trial desenvolvida por dois trialistas experientes e que, com os seus malabarismos, as suas capacidades e a sua tremenda classe proporcionaram momentos verdadeiramente empolgantes e de rara beleza. Entretanto, o tempo passou muito rápido e os ciclistas aí estavam novamente em Évora para os últimos metros da prova. Na chegada à denominada Sala de Visitas da Cidade de Património Mundial, o Rui Rodrigues da Peça-Modover, casa do Benfica-Modover, foi o mais forte no sprint final, depois de um excelente trabalho da sua equipa entre a Raioles e Évora, que muito facilitou o seu trabalho até à vitória final, como o próprio reconheceu logo após a linha de chegada. O Bicabro 2011 já está na rua e o Grupo Desportivo de Ana abriu o evento deste ano, com a realização do 8º Circuito das Muralhas, ganho e dominado coletivo individualmente, pelos aleijanos da Peça-Modover, casa do Benfica-Modover, com o Rui Rodrigues, a inscrever o seu nome no livro de honra dos vencedores.